Música Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais Dando continuidade, falando sobre Oculto Nekimbanda Vamos falar um pouquinho sobre a origem da palavra pagão Me perguntaram sobre essa questão, então vamos lá Pagão, ele vem do latim paganos Que seria pessoas que viviam ali em aldeias, de uma forma rústica E que acreditava não somente em um único deus, mas em si em deuses E o paganismo, essa questão do pagão, vem muito, muito, muito tempo antes do cristianismo Mas dentro aqui do nosso país, da nossa nação, dentro dos nossos costumes Eu lembro que quando eu era pequeno, desde pequeno, melhor dizendo assim A minha avó, meu vô, porque eles não tinham estudos, eram analfabetos Não sabiam ler, não sabiam escrever Muitas pessoas daquela época, não sabiam ler, nem escrever Então, todas as crianças que não eram batizadas dentro da igreja católica E eram consideradas pagãos Eu até lembro de alguns fatos De ver algumas crianças ali, já com uma certa idade Dez anos, onze anos, treze anos E quando estava dormindo Estava dormindo assim com o olho aberto E as pessoas falavam que aquela criança era pagã Então é por isso que ela dormia com o olho aberto e que precisava ser batizada Isso era coisa da época E era simplesmente uma falta de entendimento Falta de estudo E são coisas que os cristãos Principalmente os católicos Traziam essas coisas Para enganar o povo Pela falta de conhecimento Pela falta de estudo Mas hoje Hoje é difícil Tem uma pessoa que não tem um estudo Que seja completamente analfabeta E que não possa buscar o conhecimento Então Buscando o conhecimento Hoje entendemos que o pagão Ele vem muito, muito antes do que o próprio cristianismo E que não significa isso Que foi passado aí para os nossos avós Não tem nada a ver Eu mesmo posso me considerar um pagão Eu posso considerar que eu pratico o culto de Kimbanda Que isso é o meu culto É o meu estilo de vida Uma ferramenta E a minha religião Eu posso defini-la como paganismo Porque eu acredito em mais de um Deus Eu acredito em deuses Divindades Superiores Entendeu? É Seria basicamente isso É lógico que dá para se aprofundar Mais sobre o assunto Mas Eu vou deixar Para se aprofundar aí nos temas Mais para frente Um forte e leal abraço A todos E salve a força Dos nossos ancestrais Larueixo Eixo Mojubá Eixo Mojubá 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 Mojubá